Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno do blog Itavideo.com e hoje o nosso vídeo é muito especial para as pessoas que usam o Blogger da Google, ou seja, o blog. Sabe aquela mensagem que está aparecendo no painel do Google AdSense de vocês? A mensagem diz o seguinte Ganhos em riscos, pelo menos um dos seus sites não tem um arquivo ADS-TXT Corrija esse problema para evitar um grande impacto na sua receita Essa mensagem está no painel do Google AdSense de vocês há pelo menos dois meses ou mais Bom, problema esse que é muito fácil de ser resolvido Bom, antes de eu entrar neste assunto, eu já peço a sua ajuda Se inscreva aqui no nosso canal para quem não é inscrito Ative as notificações, que é muito importante Deixe o seu like também, hein? Bom pessoal, vamos lá Lembrando que este tutorial é para os usuários ou usuárias que usam o Blogger da Google Ou seja, o blog Siga esse tutorial agora que eu fiz para vocês Bom, aqui no painel do meu Google AdSense, ele já está mostrando essa frase Ela diz o seguinte Ganhos em riscos, pelo menos um dos seus sites não tem um arquivo ADS-TXT Corrija esse problema para evitar um grande impacto na sua receita Bom, problema esse que é muito fácil de ser resolvido Bom, existe dois tutoriais oficiais da Google ensinando a resolver este problema O primeiro é este daqui, ó E o segundo é este daqui, ensinando como é que você faz para resolver este problema usando o Blogger da Google Lembrando que este tutorial é para os usuários ou usuárias que usam o Blogger da Google Ou seja, o Blogger Bom, este tutorial aqui, ó Eu vou fechar aqui porque todos esses pontos eu vou falar agora de modo bem rápido e resumido Então eu vou fechar aqui e vai ficar este tutorial aqui que é o mais importante É daqui a pouco eu venho aqui nessa parte Bom, agora vocês vêm aqui no painel do seu Google AdSense Aí vocês vão clicar em conta Quando vocês clicar em conta Logo de cara vai aparecer o seu ID de editor da Google Para as pessoas que trabalham com o Google AdSense Todas as pessoas têm o seu ID Aqui está mostrando o meu Pois é, agora eu venho aqui neste tutorial, ó Está vendo todos esses números aqui, ó O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar tudo isso aqui, ó Então vocês vão abrir o seu bloco de notas Vamos abrir aqui o bloco de notas Para facilitar, né? Bom, agora vocês vão dar o CTRL V Aí vocês minimizam aqui Agora vocês vêm no seu blog Aí vocês vão clicar em configuração Logo depois clique em preferência de pesquisas Aí vem em monetização Aí vocês cliquem em editar Aí vocês cliquem em editar Se estiver marcado não Clique em sim Se estiver alguma coisa aqui dentro Apague tudo Eu não vou mexer aqui Porque já está tudo configurado, ok? Bom, vem aqui no seu AdSense Na parte de conta Você vai copiar daqui até aqui Não copiei esse Pub, tá bom? Copie somente isso Aqui no seu bloco de notas O que você copiou Você vai apagar essa parte aqui, ó Quando você apagar Você dá um CTRL V Pronto O que a Google está pedindo é isso Então vocês vão copiar tudo isso daqui E vai colar aqui dentro CTRL C e dê um CTRL V Nessa parte aqui do blog E clique em salvar Pois é, viu como é fácil? Bom, agora antes das pessoas Virem aqui nos comentários do vídeo E falar Bruno, eu já fiz isso Todos os tutoriais que tem no YouTube Ensina isso que você fez Então você fez o correto Existem dois tutoriais Como eu falei no vídeo Ensinando como é que faz Para resolver este problema E esses dois tutoriais São oficiais da Google, hein? Agora, por que que essa mensagem Não sai? Ainda persiste no painel do meu Google AdSense? Pessoal, eu acredito que seja um erro Aí da Google Conhecido por bug Agora, se você fez tudo isso Fique tranquilo Fique tranquilo Que acredito eu Que no decorrer das semanas Ou meses Essa mensagem pode sair Aí do seu painel do Google AdSense Agora é o seguinte O que é que pode acontecer? Existem muitas pessoas inseguras Então as pessoas podem simplesmente migrar Para outra plataforma Como assim, Bruno? Bom, como eu falei Existem muitas pessoas inseguras E devem estar pensando Eu já fiz isso Essa mensagem persiste Eu sei que tem algum erro Eu não quero perder meus ganhos Eu vou partir para outra plataforma Eu vou para o WordPress Então acredito eu Que se essa mensagem Não sair logo Depois das pessoas Ter feito isso As pessoas podem migrar Para outra plataforma WordPress Como eu falei Ou outra aí Que existe Não sei Bom, pois é Se você fez todo esse tutorial Parabéns Eu espero que essa mensagem Saia logo Inclusive do meu Google AdSense Ainda essa mensagem persiste Então acredito eu Que essa mensagem Deve sumir logo Bom, pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu convido vocês Para me seguir Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Visite também O meu blog Todos os links Estão disponíveis Na descrição Desse vídeo Aqui embaixo Ok? E eu vou ficando por aqui Deixo o meu abraço Para vocês Valeu, pessoal Até a próxima Tchau